Música Conectar-se com algo tão pessoal quanto suas inclinações e sua missão de vida pode parecer relativamente simples e natural quando você reconhece sua importância No entanto, a verdade é o oposto É preciso uma boa dose de planejamento e estratégia para fazê-lo de maneira adequada Uma vez que muitos obstáculos surgirão no percurso As cinco estratégias a seguir, ilustradas por histórias de mestres o ajudarão a transpor as principais barreiras que se erguerão em seu caminho com o passar do tempo Vozes alheias que influenciarão Limitação de recursos Escolha de falsos caminhos Fixação no passado e perda da trajetória Preste atenção em todas elas porque você terá que enfrentá-las de uma forma ou de outra Retorno às origens Estratégia da inclinação primordial Os mestres costumam ser apresentados às suas inclinações com extraordinária clareza ainda na infância Às vezes elas se manifestam na forma de um simples objeto que desencadeia uma resposta profunda Quando Albert Einstein tinha cinco anos O pai lhe deu uma bússola de presente Imediatamente o garoto ficou fascinado pela agulha que mudava de direção à medida que ele movimentava o instrumento A ideia de que havia algum tipo de força magnética que atuava sobre a agulha invisível aos olhos tocou no âmago E se houvesse outras forças no mundo igualmente invisíveis e poderosas até então não descobertas ou não compreendidas Pelo resto da vida todos os seus interesses e ideias girariam em torno dessa questão de forças e campos ocultos E não raro ele se lembrava da bússola que desencadeara aquela fascinação inicial Quando Marie Curie que viria a descobrir o elemento químico rádio tinha quatro anos Entrou no gabinete do pai e deparou-se com um mostruário de vidro com todos os tipos de instrumentos de laboratório para experimentos de química e física Ela ficou paralisada de olhos fixos naqueles objetos admiráveis e voltaria àquele recinto repetidas vezes para observá-los Imaginando todos os experimentos que poderia realizar com aqueles tubos e dispositivos de medição Anos mais tarde, quando entrou em um laboratório de verdade pela primeira vez e fez alguns experimentos Ela se reconectou imediatamente com a obsessão da infância Sabia que havia encontrado sua vocação Quando o diretor de cinema Ingman Bergman tinha nove anos Os pais deram ao seu irmão no Natal um cinematógrafo Um aparelho que projeta imagens em movimento numa tela por meio de uma sequência de fotografias Ele precisava da máquina para si e ofereceu ao irmão alguns brinquedos para consegui-la Assim que a viu sobre seu domínio, correu para um grande closet e ficou observando as imagens tremeluzentes projetadas na parede Parecia que algo adquiria vida, como que por mágica, quando ele a ligava Produzir essa mágica foi a sua obsessão pelo resto da vida Às vezes essa inclinação se torna clara por meio de certa atividade que desperta a sensação de grande poder Quando criança, Martha Graham se sentia frustrada pela incapacidade de se fazer compreender de maneira mais profunda Suas palavras lhe pareciam inadequadas Até que um dia ela assistiu a um espetáculo de dança A primeira bailarina tinha um estilo todo próprio de expressar emoções pelo movimento Era algo visceral, não verbal Ela passou a frequentar aulas de dança e logo compreendeu sua vocação Somente quando dançava ela se sentia viva e expressiva Anos mais tarde inventaria uma forma de dança totalmente nova e revolucionaria o gênero Outras vezes não é um objeto ou uma atividade Mas algo na cultura que estabelece uma conexão profunda O antropólogo e linguista contemporâneo Daniel Everett Cresceu numa região rural na fronteira da Califórnia com o México Desde a mais tenra idade ele se viu atraído pela cultura mexicana ao seu redor Tudo nela o fascinava O som das palavras dos trabalhadores imigrantes, a comida As maneiras tão diferentes do mundo anglo-saxão Assim, mergulhou tanto quanto possível na língua e na cultura do país vizinho Esse sentimento se transformaria em interesse vitalício pelo outro Pela diversidade de culturas no planeta e pelo que isso diz respeito sobre nossa evolução E também acontece de as verdadeiras inclinações de alguém serem reveladas no encontro com o mestre Na juventude vivida na Carolina do Norte Joe Coltrane se sentia diferente e estranho Era muito mais sério que os colegas de escola Tinha anseios emocionais e espirituais que não conseguia verbalizar Dedicava-se à música mais como passatempo Aprendeu saxofone e tocava na banda da escola Então, poucos anos depois, assistiu a uma apresentação de Charlie Bird Parker Grande saxofonista de jazz E os sons que ouviu lhe produziram profunda impressão A interpretação de Parker manifestava algo original e pessoal Uma voz das profundezas do ser Coltrane, de repente, descobriu como expressar sua singularidade e dar voz aos seus anseios espirituais Passou a praticar um instrumento com tamanha intensidade que, em uma década, se tornou talvez o maior artista de jazz de sua época É preciso compreender o seguinte Para dominar uma área, para ser mestre nela, é indispensável amá-la e sentir uma profunda conexão com ela Seu interesse deve transcender a área em si e atingir as raias da religião Para Einstein, não era a física, mas o fascínio pelas forças invisíveis que governavam o universo Para Bergman, não era o cinema, mas a sensação de criar e dar vida Para Coltrane, não era a música, mas o poder de dar voz e emoções poderosas Essas atrações da infância são difíceis de expressar em palavras E são mais como sensações O deslumbramento, o prazer dos sentidos O sentimento de poder e a exacerbação da consciência É importante reconhecer essas inclinações pré-verbais Porque são indícios claros de uma atração não contaminada pelos desejos de outras pessoas Não são algo que seus pais lhe convenceram a fazer Nem que decorre de uma associação mais superficial Alguma coisa mais verbal e consciente Em vez disso, emergem de um lugar mais fundo Tão exclusivamente suas Produtos de sua química sem igual À medida que você se torna mais sofisticado Não raro perde contato com esses sinais de seu núcleo primordial Que podem ser soterrados por todos os seus estudos e leituras subsequentes Seu poder e seu futuro dependem da reconexão com esse âmago E do consequente retorno às origens É preciso escavar em busca dessas inclinações dos primeiros anos Procure seus vestígios nas reações viscerais a algo simples Um desejo de repetir uma atividade de que você nunca se cansava Alguma coisa que lhe suscitou uma curiosidade inusitada Sentimentos de poder associados a determinadas ações O que quer que seja já está dentro de você Não é necessário criar nada Basta escavar e reencontrar o que estava enterrado lá Desde o início Ao se religar com esse núcleo em qualquer idade Algum elemento dessa atração primitiva Renascerá com todo o viço Indicando um caminho que pode acabar sendo sua missão de vida Ocupe o nicho perfeito Estratégia darwiniana Quando criança em Madras, na Índia No final da década de 1950 Raman Chandran sabia que era diferente Não se interessava por esportes Nem pelas outras preferências dos garotos de sua idade Gostava de ler sobre ciências Em sua solidão ele costumava vaguear pela praia E logo ficou fascinado pela incrível variedade de conchas Que as ondas depositavam na areia Começou a recolhê-las e estudá-las minuciosamente Aquilo lhe transmitia um sentimento de poder Era algo só dele Ninguém na escola jamais saberia tanto sobre conchas Em breve, sentiu-se atraído pelas variedades mais estranhas de molusculos Como a xenofura O organismo que recolhe conchas descartadas E as usa como camuflagem Sob certo aspecto Ele era a xenofura Uma anomalia Na natureza, essas anomalias servem a um propósito evolucionário mais amplo Podem levar à ocupação de novos nichos ecológicos Oferecendo maiores chances de sobrevivência Será que Ramachandran podia dizer o mesmo de sua excentricidade? Com o passar dos anos Ele transferiu seus interesses de garoto para outras áreas Anormalidades anatômicas humanas Fenômenos peculiares em química E assim por diante O pai, sentindo que o jovem acabaria em algum campo de pesquisa obscuro Convenceu-o a matricular-se na faculdade de medicina Lá, ele travaria contato com todos os lados da ciência E sairia com uma qualificação prática Ramachandran cedeu Embora os estudos de medicina o interessassem Depois de algum tempo, voltou a se sentir inquieto Ele detestava todo aquele aprendizado convencional Queria experimentar e descobrir, não memorizar E começou a ler todos os tipos de periódicos e livros científicos Não incluídos na lista de leitura da faculdade Um desses livros foi Olho e Cérebro Do neurocientista visual Richard Gregory O que o intrigou principalmente Foi os experimentos sobre ilusões de óptica e pontos cegos Anomalias do sistema visual que oferecem algumas explicações Sobre o funcionamento do cérebro Estimulado pelo livro Ele fez seus próprios experimentos Cujos resultados conseguiu publicar em um prestigioso periódico O que o levou a ser convidado para estudar neurociência visual No departamento de pós-graduação da Universidade de Cambridge Empolgado com a oportunidade de alcançar algo mais compatível com seus interesses Ramachandran aceitou o convite No entanto, depois de alguns meses em Cambridge Percebeu que não pertencia àquele ambiente Em seus sonhos de infância A ciência era uma grande aventura romântica Uma busca quase religiosa pela verdade Em Cambridge, porém, para os alunos e para os professores Parecia mais um emprego burocrático Você cumpria a jornada de trabalho Contribuía com alguma análise estatística e nada mais No entanto, ele persistiu Descobriu seus próprios interesses e se pós-graduou Poucos anos depois, foi contratado como professor assistente de psicologia visual Da Universidade da Califórnia, em San Diego Como acontecera tantas vezes antes, decorrido algum tempo Sua mente passou a derivar para o outro tema Dessa vez para o estudo do cérebro em si Ele ficou intrigado com o fenômeno de membros fantasmas Que ocorre em pessoas que sofreram amputação de braço ou perna Mas ainda sentem uma dor lancinante no membro amputado E prosseguiu com a realização de experimentos Sobre essas manifestações Que levaram a descobertas importantes sobre o cérebro em si Assim como sobre uma nova maneira de aliviar o sofrimento desses pacientes De repente, o sentimento de não pertencimento De inquietação desaparecera O estudo de transtornos neurológicos anômalo seria O campo a que se dedicaria pelo resto da vida A nova disciplina suscitava questões que o fascinavam Sobre a evolução da consciência Sobre a origem da linguagem e outras Era como se tivesse completado o círculo Retornando aos tempos em que se colecionava as formas mais raras de conchas Era um nicho só dele Algo que poderia dominar durante anos Que correspondia às suas inclinações mais profundas E em que serviria melhor a causa do avanço científico Para Yoki Matsuoka A infância foi um período de confusão e indefinição Criada no Japão Na década de 1970 Tudo parecia ter sido planejado antecipadamente para ela O sistema escolar a levaria áreas adequadas a garotas Os pais defensores da importância dos esportes na educação A empurraram para competições de natação ainda muito criança Também a levaram a estudar piano Para outras crianças japonesas daquela época Talvez houvesse sido bom ter a vida programada daquela maneira Mas para Yoki tudo aquilo era doloroso Ela se interessava por todas as áreas Sobretudo por matemática e ciências Gostava de esportes mas não de natação Não tinha ideia do que queria ser Nem de como poderia se encaixar naquele mundo programado e controlado Aos 11 anos ela finalmente se impôs Já se dedicara muito a natação e agora queria aprender tênis Os pais a atenderam Muito competitiva Acalentava grandes sonhos como tenista Mas estava começando um pouco tarde Para compensar o tempo perdido teria que se submeter a um programa rigorosíssimo de treinamento e prática Todo dia pegava o trem para a periferia de Tóquio E fazia o dever da escola no caminho de volta para casa Muitas vezes tinha que viajar em pé no vagão lotado Mas mesmo assim abria o livro de matemática ou de física E trabalhava com as equações Ela adorava resolver problemas E enquanto fazia o dever de casa Ficava tão entretida e absorta que nem sentia o tempo passar Por mais estranho que parecesse A sensação era semelhante a que tinha na quadra de tênis Uma concentração tão profunda que nada distraía Nos poucos momentos de ócio no trem Ela pensava no futuro Ciências e esportes eram os dois grandes interesses de sua vida Por meio deles Expressava todas as diferentes facetas de seu caráter O amor pela competição Por trabalhos manuais Por movimentos graciosos e coordenados Pela análise e solução de problemas No Japão era preciso escolher carreiras muito específicas Não importava o que escolhesse Ela teria que se sacrificar Ela teria que sacrificar os outros interesses O que a deixava deprimida Um dia sonhou em inventar um robô que jogasse tênis com ela Inventar e jogar com o robô atenderia aos diferentes aspectos de seu caráter Mas era só um sonho Embora houvesse subido no ranking para se tornar uma das tenistas mais promissoras do Japão Ela logo percebeu que aquele não seria seu futuro Nos treinamentos ninguém a vencia Mas nas competições quase sempre ficava paralisada Levando muito a sério o jogo e perdendo para adversários inferiores E, ainda por cima, sofreram algumas lesões debilitantes Teria que se concentrar nos estudos, não nos esportes Depois de frequentar uma academia de tênis na Flórida Ela convenceu os pais a deixarem-na estudar nos Estados Unidos E a se matricular na Universidade da Califórnia, em Berkeley Na faculdade, ela não conseguia escolher uma especialização Nada parecia satisfazer a sua ampla gama de interesses Na falta de algo melhor, optou por engenharia elétrica Um dia contou a um professor seu sonho de produzir um robô que jogasse tênis com ela Para sua grande surpresa, o professor não riu de sua ideia Mas a convidou para trabalhar em seu laboratório de pós-graduação em robótica O trabalho dela se mostrou tão promissor que, mais tarde, foi admitida no curso de pós-graduação do MIT Onde passou a trabalhar no laboratório de inteligência artificial de robótica do pioneiro Rodney Brooks Na época, estavam desenvolvendo um robô com inteligência artificial E Yoki se ofereceu para projetar as mãos e os braços Desde criança, ela se impressionava com as próprias mãos enquanto jogava tênis Tocava piano ou escrevia as equações As mãos humanas são um milagre da natureza Embora não se tratasse propriamente de um esporte, ela trabalharia com as mãos para construir mãos Ao encontrar alguma coisa que, enfim, atenderia à amplitude de seus interesses Dedicou-se dia e noite à construção de um novo tipo de membros robóticos Algo que possuísse tanto quanto possível a sensibilidade e a delicadeza das mãos humanas O projeto de Yoki surpreendeu Brooks Estava anos à frente de qualquer coisa que alguém já tivesse desenvolvido Sentindo que faltava algo fundamental em seus conhecimentos Resolveu fazer pós-graduação também em neurociências Se pudesse compreender melhor a ligação entre a mão e o cérebro Ela seria capaz de projetar um membro protético com a sensibilidade e a versatilidade das mãos humanas E prosseguiu no processo, adicionando novos títulos ao seu currículo Por fim, acabou desenvolvendo uma disciplina nova que denominou Neurorobótica O projeto de robôs com versões simuladas da neurologia humana Trazendo-os mais perto da vida em si A criação desse campo lhe conferiria grande sucesso científico e lhe outorgaria o máximo de poder A capacidade de combinar livremente todos os seus interesses O mundo profissional é como um sistema ecológico As pessoas atuam em determinados campos nos quais devem competir por recursos e pela sobrevivência Quanto maior for a quantidade de pessoas que se aglomeram em certo espaço Mais difícil se torna prosperar nele Trabalhar nessas áreas tende a desgastar os que lutam para receber atenção Para participar dos jogos de política e para conseguir os recursos escassos Perde-se tanto tempo nessas lutas que sobra pouco tempo para alcançar a verdadeira maestria As pessoas são atraídas para essas áreas por verem outras atuando nelas Ganhando a vida e avançando nos caminhos conhecidos Mas não se tem consciência de como a vida pode ser difícil Para fugir dessa disputa infrutífera Deve-se encontrar um lixo que se possa dominar na ecologia mais ampla Nunca é fácil encontrá-lo Busca exige muita paciência e estratégia específica No começo escolhe-se uma área que corresponde mais ou menos aos próprios interesses Medicina, engenharia elétrica A partir daí há duas direções a seguir A primeira é o caminho de Ramachandran Na época escolhida procuram-se trilhas secundárias particularmente atraentes Nesse caso a ciência da percepção e da óptica Quando é possível muda-se para esse campo mais estreito Prossegue-se no processo até que enfim Um lixo totalmente desocupado seja encontrado E quanto mais estreito melhor De alguma forma ele corresponde à própria singularidade Do mesmo modo como a forma específica de neurologia de Ramachandran Corresponde a seu senso primordial de considerar-se exceção A segunda é o caminho de Yoki Matsuoka Depois de dominar o primeiro campo, robótica Procuram-se outras disciplinas ou qualificações a serem conquistadas Neurociências Conforme a própria disponibilidade de tempo Se necessário Agora é possível combinar esse novo campo de conhecimento com o original Talvez criando uma nova área Ou quem sabe Estabelecendo conexões inéditas entre eles Continua-se no processo tanto quanto se quiser Por fim Cria-se um campo próprio Exclusivo Essa segunda versão é bastante compatível Com uma cultura em que se dispõe de tantas informações E na qual a associação de ideias é uma forma de poder Em ambas as direções é preciso encontrar um nicho em que não haja uma multidão de concorrentes A liberdade para devagar Andar sem rumo e perseguir certas questões de seu interesse Desonerado da competição e da politicagem sufocantes Você terá tempo e espaço para cultivar a sua missão de vida Evite o caminho falso Estratégia da rebelião Em 1760 Aos 4 anos Wolfgang Amadeus Mozart Começou a aprender piano com o pai Foi a criança que pediu para iniciar o aprendizado tão cedo A irmã Com 7 anos Já tocava piano Talvez tenha sido em parte Por causa dessa rivalidade fraternal Que ele tomou a iniciativa Vendo a atenção E o amor que a irmã recebia Por causa de sua destreza com o instrumento Depois de poucos meses de prática O pai Leopold Pianista Compositor E professor talentoso Percebeu que Wolfgang era excepcional O mais estranho era que Apesar da sua idade O garoto adorava praticar A noite Os pais tinham que arrancá-lo do piano Aos 5 anos Já compunha suas próprias peças Em pouco tempo Leopold levava o prodígio E a irmã Estrada afora Para se apresentarem Em todas as capitais da Europa Wolfgang surpreendia As audiências reais As quais se apresentava Ele tocava com segurança E improvisava Todos os tipos de melodias brilhantes Era como um brinquedo precioso O pai agora Obitinha uma boa renda Para a família À medida que mais cortes europeias Queriam ver o gênio em ação Como patriarca Leopold exigia Total obediência dos filhos Embora agora fosse o jovem Wolfgang Quem basicamente sustentava todos eles O Wolfgang se submetia de bom grado Ele devia tudo ao pai Mas Ao entrar na adolescência Algo o inquietou Ele gostava de tocar piano Ou simplesmente de ter toda a atenção para si A dúvida o confundia Depois de tantos anos compondo Agora começava a desenvolver o próprio estilo No entanto O pai insistia em que ele continuasse Produzindo as peças mais convencionais Que tanto agradavam as cortes E traziam dinheiro para a família A cidade de Salzburgo Onde moravam Era provinciana e burguesa Mas ele ansiava por algo mais Por ser ele mesmo Com o passar do tempo Wolfgang sentia-se cada vez mais frustrado Em 1777 O pai permitiu que Wolfgang Agora com 21 anos Partisse para Paris Acompanhado da mãe Lá Ele deveria conquistar uma posição de destaque Como regente Para que continuasse a sustentar a família Mas Wolfgang não gostou de Paris Os trabalhos que lhe ofereciam Estavam aquém de seus talentos Além disso A mãe caiu doente Enquanto estavam lá E morreu na volta para casa A viagem foi um desastre Sob todos os aspectos Wolfgang voltou para Salzburgo Sentindo-se culpado E disposto a se submeter À vontade do pai Aceitou um emprego pouco interessante Como um organista da corte Mas não conseguia abafar Por completo seu desconforto Desesperava-se por despediçar a vida Naquela função medíocre Compondo músicas para agradar Provincianos tacanhos A certa altura Escreveu ao pai Sou compositor Não posso nem devo enterrar o talento Com que Deus Na sua bondade me presenteou Leopold reagia com raiva A essas queixas cada vez mais frequentes do filho Lembrando-lhe de sua dívida de gratidão Por todo o treinamento que recebera E por todas as despesas que gerara Em suas viagens sem fim Até que no lampejo Ocorreu ao Wolfgang Que o piano não era realmente sua paixão Nem mesmo a música em si Na verdade ele não gostava de se apresentar Diante de outras pessoas Feito uma marionete Seu destino era compor E mais do que isso Ele tinha um amor intenso pelo teatro Queria produzir óperas Essa era sua verdadeira voz Jamais realizaria esses sonhos Se continuasse em Salzburgo O pai era mais que um obstáculo Estava arruinando sua vida Sua saúde Sua confiança Não se tratava apenas de dinheiro O pai na verdade Tinha inveja do talento do filho E de maneira consciente ou não Tentava sabotar seu progresso Wolfgang tinha que fazer algo Por mais doloroso que parecesse Antes que fosse tarde demais Numa viagem a Viena Em 1781 Wolfgang tomou a decisão de ficar Nunca voltaria a Salzburgo O pai nunca o perdoou pela ousadia O filho abandonara a família O conflito entre eles Jamais seria resolvido Sentindo que havia perdido Muito tempo submisso ao pai Wolfgang compôs em ritmo frenético Suas mais famosas óperas e composições Transbordando de seu íntimo Como se estivesse porcesso O caminho falso na vida é Em geral Algo a que somos atraídos Por motivos equivocados Dinheiro, fama, atenção E assim por diante Se é de atenção que precisamos Em geral experimentamos Uma espécie de vazio interior Que esperamos preencher Com o falso amor Da aprovação pública Quando a área que escolhemos Não corresponde Às nossas inclinações Mais profundas Raramente realizamos Nossos anseios A qualidade do trabalho Sofre as consequências E a atenção que talvez Tenhamos recebido no começo Começa a diminuir É um processo doloroso Se é dinheiro e conforto Que norteiam nossa decisão Na maioria das vezes Estamos agindo por ansiedade Movidos pela necessidade De agradar aos nossos pais E até possível Que nos estejam induzindo Para algo lucrativo Por zelo e preocupação Mas no fundo Talvez se encontre algo mais Quem sabe um pouco de inveja Por desfrutarmos De mais liberdade Do que eles Quando eram mais jovens Sua estratégia Precisa ser a dupla Primeiro concluir Tão cedo quanto possível Que você escolheu A carreira Pelas razões erradas Antes de sua confiança Sofrer o golpe fatal E segundo Reagir ativamente Contra as forças Que o afastarão Do melhor caminho Despreze a necessidade De atenção E de aprovação Elas o desencaminharão Libere um pouco De raiva E ressentimento Pelas forças paternas Que pretenderam De impor Uma vocação estranha Seguir um caminho Independente de seus pais E construir a própria identidade É um componente saudável De seu desenvolvimento Deixe que o senso de revolta O encha de energia E propósito Se é a figura paterna O Leopold Mozart Que está bloqueando Seu caminho Você deve superá-la E avançar Descarte o passado Estratégia da adaptação Desde que nasceu Em 1960 Freddie Roach Foi preparado Para ser um campeão De boxe O pai havia sido Lutador profissional E a mãe Árbitra de boxe O irmão mais velho De Freddie Começou a aprender O esporte Ainda muito criança E ao completar Seis anos Freddie foi levado Ao ginásio local Na zona sul de Boston Para iniciar Rigorosa aprendizagem Ele treinava Várias horas por dia Seis dias por semana Aos 15 anos Sentia-se Completamente esgotado Arranjava cada vez Mais desculpas Para não ir ao ginásio Um dia A mãe percebeu A realidade E lhe disse Afinal Por que você luta boxe? É atingido O tempo todo Não sabe lutar Ele estava acostumado As críticas constantes Do pai e dos irmãos Mas ouvir uma avaliação Tão franca da mãe Produziu um efeito estimulante Sem dúvida Ela achava Que o irmão mais velho É que estava Destinado à grandeza Naquele momento Freddie decidiu Que de alguma forma Provaria que ela estava errada E retornou ao regime De treinamento Com novo ânimo Descobriu dentro de si mesmo A paixão pelos treinos E se sentiu movido Por uma disciplina ferrena Gostava da sensação De melhorar Adorava os troféus Que se acumulavam E mais que qualquer coisa Sentia-se empolgado Por agora Conseguir vencer o irmão O amor pelo esporte Havia sido reativado Freddie se revelava O mais promissor Dos irmãos E o pai o levou A Las Vegas Para impulsionar Sua carreira Lá aos 18 anos Ele conheceu Eddie Fudge Treinador lendário E começou a treinar Sobre os seus cuidados Tudo parecia muito promissor Ele foi escolhido Para a seleção de boxe Nos Estados Unidos E começou a subir No ranking Não demorou muito Porém E ele se deparou Com outro obstáculo Aprendia as manobras Mais eficazes de Fudge E as praticava Com perfeição Mas na luta real As coisas mudavam Assim que era atingido No ring Voltava a lutar Instintivamente As emoções Levavam a melhor Sobre ele Suas lutas Se estendiam Por muitos rounds E ele Muitas vezes Perdia Em poucos anos Fudge disse A Fred Roach Que era a hora De se aposentar Mas o boxe Fora toda a sua vida Aposentar-se Para fazer o que? Ele continuou a lutar Sempre perdendo Até que E por fim A ficha caiu E ele abandonou o boxe Conseguiu um emprego Em telemarketing E passou a beber muito Agora odiava o esporte Deram tudo de si E não tinha nada A mostrar como resultado De seus esforços Um dia Quase a despeito De si mesmo Voltou ao ginásio De Fudge Para ver o amigo Virgil Praticar com outro Pugilista Que tentava conquistar Um título Os dois lutadores Treinavam Sobre a orientação De Fudge Mas não havia ninguém No canto de Hill Para ajudá-lo Assim Fred levou-lhe água E ofereceu conselhos Retornou no dia seguinte Para de novo Ajudar Will E logo se tornou Frequentador A sigla Do ginásio de Fudge Como não estava sendo pago Manteve o emprego Em telemarketing Mas algo nele Identificou ali Uma oportunidade E estava desesperado Era o primeiro A chegar E o último a sair Conhecendo tão bem As técnicas de Fudge Podia ensiná-las A todos os lutadores E suas atribuições Começaram a aumentar No fundo da mente Não conseguia se desvencilhar Do ressentimento Pelo boxe E se perguntava Por quanto tempo Conseguiria resistir Era um mundo cão E os treinadores Não duravam muito No negócio Será que aquilo Também se transformaria Em mais uma rotina Em que ele repetiria Interminavelmente Os mesmos exercícios Que aprendera com Fudge Algo nele Ansiava por voltar a lutar Pelo menos a luta Não era tão previsível Um dia Virgil Hill Lhe mostrou Uma técnica Que aprendera Com alguns lutadores cubanos Em vez de trabalhar Com um saco de boxe Eles praticavam Principalmente Com o treinador Que usava Grandes luvas Alcochoadas No ringue Os lutadores Lutavam com o treinador E exercitavam Seus socos Roach Experimentou a técnica Com o Hill E seus olhos Se iluminaram Ele estava de volta Ao ringue Mas não era só isso O boxe Tal como ele o conhecia Ficaram obsoleto Assim como Seus métodos De treinamento Em sua imaginação Ele via Uma maneira De adaptar O trabalho Com luvas Ampliando-o Para ele Além da simples Prática de socos Poderia ser Uma forma De o treinador Desenvolver Toda uma estratégia No ringue E demonstrá-la A seus lutadores Em tempo real Talvez até Revolucionasse E revitalizasse O esporte em si Roach Começou a aplicar Essa ideia Ao grupo de lutadores Que ele agora Treinava Passou a instruí-los Em manobras Que eram muito mais Fluídas E estratégicas Em pouco tempo Ele deixaria A fute De vida De vida É criar condições Para sua plena realização Compete a você Descobri-la E orientá-la Corretamente Não cabe a ninguém Mais protegê-lo E ajudá-lo Você está Por conta própria A mudança É inevitável Sobretudo Nessa época Revolucionária Como você deve Cuidar de si mesmo Tente identificar As mudanças Em curso Em sua profissão Neste exato momento Você precisa Adaptar a sua missão De vida Às novas circunstâncias Não insista Nas formas Ultrapassadas De fazer as coisas Ou correrá O risco De ficar para trás Sofrendo as consequências É preciso ser flexível E se adaptar O tempo todo Se a mudança Lhe for imposta Como aconteceu Com Freddy Roach Você deve resistir A tentação De se exaltar Ou de sentir Pena de si mesmo Roach instintivamente Encontrou o caminho De volta ao ringue Por ter compreendido Que o objeto De seu amor Não era o boxe em si Mas os esportes Competitivos E a elaboração De estratégias Pensando assim Ele conseguiu Ajustar suas inclinações Para uma nova direção Dentro do boxe Como Roach Seu objetivo Não é abandonar As qualificações E as experiências Acumuladas Mas descobrir Novas maneiras De aplicá-las Seus olhos Estão voltados Para o futuro Não para o passado Em geral Esses ajustes Criativos Conduzem A um caminho Melhor Somos sacudidos Da complacência E induzidos A reavaliar Nosso mundo Lembre-se A sua missão De vida É um organismo Vivo pulsante No momento Em que passa A seguir um plano Definido Em sua juventude Você se tranca Numa posição E se sujeita A impiedade Do tempo Descubra O caminho De volta Estratégia De vida Ou morte Já na mais Tenra idade Buckminster Fuller Tinha a consciência De que sentia O mundo De modo Diferente Como nascera Com alta miopia E tudo ao seu redor Parecia desfocado Seus outros sentidos Se desenvolveram Para compensar Essa carência Em especial O tato E o olfato Mesmo depois De passar A usar óculos Aos cinco anos Ele continuou A perceber O mundo A sua volta Não apenas Com os olhos Desenvolveu Uma forma De inteligência Tátil Fuller Foi uma criança Muito higienosa Um dia Inventou Um novo tipo De remo Para impeli-lo Através dos lagos No Maine Onde passava O verão Entregando cartas O desenho Dos remos Se inspirava Na forma Das águas vivas Que ele observara E estudara Conseguia visualizar A dinâmica Do movimento Delas Com mais do que Os olhos Ele a sentia E reproduziu-la Em sua invenção Que funcionou Maravilhosamente Bem Durante Durante Esses verões Ele sonhava Com outras Invenções Interessantes E esse seria O trabalho De sua vida Seu destino No entanto Ser diferente Tinha seu lado Doloroso Ele não tinha Paciência Com os métodos Comuns De educação Embora fosse Brilhante E tivesse sido Aceito Na universidade De Harvard Não conseguia Se adaptar Ao estilo Rígido De aprendizado Faltavam Faltavam As aulas Bebia E se tornaram Um tanto boêmio Até ser expulso De Harvard Duas vezes Na segunda vez Para sempre Depois disso Não conseguia Parar Em emprego Nenhum Trabalhou Numa fábrica De processamento De carnes E durante A primeira Guerra Mundial Conseguiu Boa posição Na marinha Tinha Incrível Sensibilidade Para entender O funcionamento Das máquinas Mas era Inconstante E não conseguia Ficar muito tempo No mesmo lugar Após a guerra Quando já tinha Mulher e filho Para sustentar Desesperado Por jamais Ter sido Capaz De cuidar Bem da família Resolveu Assumir Uma função Bem remunerada Como gerente De Vênus Trabalhou duro Saiu-se bem Mas Depois de três meses As empresas Faleu Ele achara O trabalho Extremamente Insatisfatório Mas parecia Que aquilo Era o máximo Que ele podia Esperar Da vida Até que Finalmente De onde Menos esperava Surgiu Uma oportunidade O sogro Inventara Um modo De produzir Matérias Para a construção De casas Que as tornaria Mais duráveis E mais bem Isoladas A um custo Muito mais baixo Mas não conseguia Encontrar investidores Para ajudá-lo A abrir uma empresa Fuller achou A ideia Brilhante Sempre se interessara Por construção E arquitetura E se dispôs A assumir A implementação Da nova tecnologia Dedicou-se Tanto quanto possível A iniciativa E até conseguiu Melhorar os materiais A serem usados O sogro O sogro De Fuller O apoiou E juntos Construíram Constituíram A Stockade Building System O dinheiro Dos investidores Principalmente Membros Da família Lhes permitiu Abrir Fábricas A empresa Enfrentou Dificuldades A tecnologia Ela nova E radical Demais E Fuller Era muito purista Para comprometer O desejo De revolucionar A indústria De construção Civil Depois de 5 anos A empresa Foi vendida E Fuller Foi demitido Da presidência Agora A situação Parecia Mais sombreia Que nunca A família Vivera bem Em Chicago Com o salário Dele Gastando além Do que podia Naqueles 5 anos Ele não conseguiria Poupar nada O inverno Se aproximava E as perspectivas De trabalho Eram muito limitadas Sua reputação Estava em frangalhos Uma noite Ao caminhar Pelas margens Do lago Michigan Reconstituiu Sua vida Até aquele momento Decepcionara A esposa E perder O dinheiro Do sogro E dos amigos Que investiram Na empresa Era incompetente Nos negócios E não passava De um fardo Para todos Por fim Concluiu Que o suicídio Era a melhor opção Ele se afogaria No lado Tinha um bom Seguro de vida E a família Da esposa Cuidaria melhor Dela Do que Ele fora Capaz Ao avançar Em direção A água Preparou-se Mentalmente Para a morte De repente Algo se interpôs Em seu caminho O que ele Mais tarde Descreveria Como uma voz Que conversou Com ele Ela dizia Ela dizia De agora em diante Nunca espere A aprovação Para suas ideias O que pensa É verdadeiro Você não tem o direito De se matar Não pertence A si mesmo É parte Do universo Seu significado Sempre Viserá obscuro Mas você Estará exercendo Sua função Caso se dedique A converter As suas experiências Em realidade Para o mais Alto proveito Dos outros Como nunca Ouvira vozes Antes Fuller aceitou A como algo Real Espantado Com essas palavras Mudou de rumo E voltou Para casa No percurso Começou A ponderar Sobre as palavras E a avaliar Sua vida Agora Sob nova luz Talvez Não tivesse errado Tanto quanto julgara Ele tentara Se encaixar Em um mundo Dos negócios A que não pertencia A voz Estava tentando Lhe dar esse Mercado E ele precisava Ouvir A experiência De Stockhead Não fora Um desperdício Completo Ele tinha aprendido Algumas lições Inestimáveis Sobre a natureza Humana Não deveria Se arrepender A verdade Era que Ele era Diferente Em sua cabeça Imaginava Todos os tipos De invenção Novos tipos De carros De casas E de construções Que refletiam Suas habilidades Perceptivas Inusitadas Ao olhar Para as suscetivas Fileiras De prédios De apartamentos Em seu retorno Para a casa Ocorreu-lhe Que as pessoas Sofriam mais Com a mesmice Com a incapacidade De imaginar Coisas diferentes Do que Com o inconformismo Ele jurou Que a partir Daquele momento Não ouvira Nada A não ser A própria Experiência A própria Voz Criaria Uma forma Alternativa De fazer as coisas Capaz De abrir Os olhos Das pessoas Para as novas Possibilidades E assim Acabaria ganhando Dinheiro Sempre que pensava Primeiro no dinheiro O desfecho Era desastroso Ele cuidaria Da família Mas teriam Mas teriam que viver Com simplicidade Durante algum tempo Ao longo dos anos Fuller cumpriu A promessa A realização De suas ideias Peculiares Levaria ao projeto De formas De transporte E de abrigo Pouco dispendiosas E com baixo consumo De energia O carro De Maxion E a casa De Maxion É a invenção Da cúpula Geodésica Estrutura Arquitetônica Totalmente Nova Fama E dinheiro Foram simples Consequências Nada se ganha Ao se desviar Do caminho A que se foi Destinado Quem age assim É assediado Por todo tipo De dor Quase sempre A pessoa Se deixa levar Pela atração Por dinheiro Por perspectivas Mais imediatas De prosperidade Como a escolha Errônea Não é compatível Com algo profundo Dentro de si O interesse Diminui E o dinheiro Acaba não chegando Com tanta facilidade Parte-se Em busca De outras fontes Fáceis De fortuna Afastando-se Cada vez mais Do próprio caminho Ao perder o rumo Acaba-se Em um beco Sem saída Na carreira Mesmo que se atenda As necessidades Materiais Existe um vazio Que se tenta Preencher Com todos os tipos De crenças Drogas Ou diversões Reconhece-se Quanto Reconhece-se Quanto Se desviou Do verdadeiro rumo Pela intensidade Da dor E da frustração É preciso Ouvir a mensagem Trazida por esses sentimentos Segundo Sua orientação Com a mesma confiança E determinação Com que Fuller Se deixou levar Por sua voz Interior É uma questão De vida Ou morte O retorno Exige sacrifício Não se pode Ter tudo No presente A estrada Para a maestria Demanda persistência É necessário Manter o foco Durante 5 ou 10 anos Do percurso Ao fim dos quais Se colherão As recompensas Pelo esforço O trajeto Para chegar lá No entanto É cheio De desafios E de prazeres Faça Da retomada Do rumo Uma resolução Pessoal E então Converse sobre ela Com os outros Dessa maneira Será motivo De vergonha E de embaraço Se desviar Mais uma vez No fim das contas O dinheiro E o sucesso Realmente duradouros Acontecem Quando se coloca O foco Na maestria Na realização Da sua missão De vida Desvios Algumas pessoas Na infância Não se conscientizam Das próprias inclinações Nem da carreira futura Mas sim Dolorosamente Das próprias limitações Elas não são boas No que os outros Acham fácil Ou viável A ideia de vocação Na vida É estranha Para elas Em alguns casos Internalizam Os julgamentos E as críticas Dos demais E passam a se ver Como deficientes Ninguém se defrontou Com esse destino Mais intensamente Que Temple Grandin Em 1950 Aos três anos Ela recebeu O diagnóstico De autismo Ainda tinha Que progredir No aprendizado Da linguagem E se supunha Que sua condição Continuaria inalterada E que precisaria Passar toda a vida Internada Numa instituição Psiquiátrica Em termos Em termos De imagens Não de palavras Para aprender Uma palavra Precisava formar Sua imagem mental O que dificultava O aprendizado De termos Abstratos E outras disciplinas Como matemática Ela também Não se relacionava Bem com outras Crianças Que debochavam Dela Por ser diferente Com essas dificuldades De aprendizado O que ela poderia Fazer na vida Além de alguns Serviços Triviais Para piorar A situação Sua mente Era extremamente Ativa E sem algo Em que se concentrar Ela era dominada Por sentimentos De intensa ansiedade Sempre que se sentia Em dificuldade Temple se refugiava Em duas atividades Que a confortavam Interação com animais E trabalhos manuais Quanto aos animais Principalmente Os cavalos Ela tinha A estranha capacidade De captar Seus sentimentos E pensamentos E assim Tornou-se especialista Em limpismo Como tendia a pensar Primeiro com imagens Ao fazer trabalhos Manuais Como costura Ou marcenaria Ela primeiro Visualizava O produto acabado E depois o produzia Com facilidade Aos 11 anos Temple visitou Uma tia Proprietária De um rancho No Arizona Lá Percebeu Que sua empatia Era ainda mais aguda Com bovinos Do que com equinos Um dia Ela assistiu Com interesse A colocação De alguns bovinos Em bretes Que lhes pressionavam Os flancos Para relaxá-los Antes da vacinação Durante toda a infância Ela tivera o desejo De ser segurada Com firmeza Mas não por um adulto Tinha medo De não poder controlar De não poder controlar A situação E entrava em pânico Assim Pediu a tia Para colocá-la No brete A tia concordou E durante 30 minutos Temple se entregou Ao sentimento de pressão Com que sempre sonhava Ao sair Sentiu-se dominada Por intensa sensação De tranquilidade Depois daquela experiência Ficou obcecada pela máquina E vários anos depois Construiu sua própria versão Primitiva Para usar em casa Agora Suas ideias fixas Eram gado Bretes E o efeito de toque E da pressão Sobre crianças autistas Para satisfazer Sua curiosidade Teve que desenvolver Habilidades de leitura E de pesquisa No processo Constatou que tinha Alta capacidade De concentração Ela conseguiu ler Durante horas Sobre determinado assunto Sem se cansar Suas pesquisas Aos poucos Se converteram Em livros De psicologia Biologia E ciências Em geral Em consequência Das habilidades Intelectuais Que desenvolveram Ela foi aceita Na universidade Seus horizontes Aos poucos Se expandiam Vários anos depois Cursavam Mestrado Em ciências Zoológicas Na universidade Estadual Do Arizona Lá Sua obsessão Por gado Ressurgiu Ela queria fazer Uma análise Detalhada De currais De engorda E dos bretes Em especial Para facilitar A compreensão Das respostas Comportamentais Dos animais Seus professores Não conseguiam Compreender Esse interesse E lhe disseram Que não seria Possível Realizar sua Prevenção Inconformada Lutou Lutou E conseguiu Que professores De outro Departamento A orientassem Em seu trabalho Prosseguiu No estudo E no meio tempo Encontrou A sua missão De vida Ela não Fora talhada Para a vida Universitária Era uma pessoa Prática Que sempre queria Construir algo E que necessitava Do estímulo mental Constante E resolveu Desbravar O próprio caminho Como autônoma Ofereceu seus serviços A vários ranchos E currais De engorda Projetando bretes Muito mais adequados Para os animais E muito mais eficientes Para os criadores Aos poucos Com seu apurado Senso visual Para projeto E engenharia Aprendeu sozinha Os rudimentos Da gestão De negócios Por fim Ampliou seus serviços Com o projeto De matadouros Menos cruéis Com a carreira Já consolidada Foi adiante Tornou-se Escritora Voltou A universidade Como professora E conquistou Reputação Como palestrante Sobre animais E autismo De alguma maneira Conseguiu superar Todos os obstáculos Que pareciam Intransponíveis E desbravou O caminho Para sua missão De vida Totalmente Compatível Com suas peculiaridades Ao se defrontar Com deficiências Adote a seguinte Estratégia Ignore os pontos Fracos E resista As tentações De ser Como os outros Em vez disso Como o tempo Grande Concentre-se Nas pequenas Coisas Em que é bom Não sonhe Nem faça Grandes planos Para o futuro E pense Em ser um especialista Nessas habilidades Simples E imediatas Isso lhe dará confiança Isso lhe dará confiança E será a base Para partir Em outras buscas Avançando assim Passo a passo Você deparará Com a sua missão De vida Entenda que a sua missão De vida Nem sempre se apresenta Como uma inclinação Grandiosa Ou promissora Ela pode se manifestar Por meio do esforço Para contornar Ou superar As deficiências Levando-a a se concentrar Nas poucas coisas Em que é bom De verdade Ao trabalhar Com essas habilidades Você aprende O valor Da disciplina E colhe as recompensas De sua persistência Como uma flor De lótus Suas habilidades Se irradiarão A partir De uma contra-força E de confiança Não inveje Os que parecem Naturalmente talentosos Muitas vezes Essas prodigalidades Inatas É uma maldição Uma vez Que essas pessoas Raramente aprendem O valor Da diligência E do foco E mais tarde Sofrem as consequências Essa estratégia Também se aplica Aos retrocessos E as dificuldades Nesses momentos Em geral É prudente Persistir Nas poucas coisas Que conhecemos E fazemos bem Para reestabelecer Nossa confiança Se alguém Como o tempo Grandin Que enfrentou Tantas adversidades Desde o nascimento Pôde encontrar Seu caminho Para sua missão De vida E para mais Significa que tal poder É acessível A todos nós Mais cedo Ou mais tarde Algo parece Nos chamar Para determinado caminho Você pode se lembrar Desse algo Como uma convocação Na infância Quando Uma manifestação Vinda do nada Uma fascinação Uma reviravolta Inesperada Ela despontou Como uma pronúncia Isto é o que Eu devo fazer Isto é o que Eu preciso ter Isto é o que Eu sou Se não Tão vívida E inequívoca A epifania Pode ter sido Mais como Uma corrente Suave Que o leva Para a margem De um curso D'água Em retrospectiva Você percebe Que o destino Interferiu no processo A vocação Pode ser Postergada Evitada E ignorada Várias vezes Mas também Pode se apossar Completamente De você Qualquer que seja Sua forma É o que Acaba acontecendo Ela faz Suas cobranças As pessoas Extraordinárias Demonstram Suas vocações De maneira Mais evidente Talvez seja Por isso Que fascinam Também é possível Que sejam Extraordinárias Justamente Por suas vocações Se manifestarem Com tanta intensidade E por elas Serem tão fiéis A esses elementos Chamamentos As pessoas Extraordinárias São as melhores Testemunhas Por mostrarem O que é Inalcançável Para os mortais Comuns Aparentamos Ter menos Motivação E mais dispersão Entretanto Nosso destino É impulsionado Pelo mesmo Motor universal As pessoas Extraordinárias Não são De uma categoria Diferente O funcionamento Desse motor Delas É apenas Mais transparente James Hillman Psicólogo Americano E aí O que é